Um salve pra você ligado aqui no canal do TF. O Botafogo eliminou o Sol de América na última quarta-feira pela Copa Sul-Americana no estádio Nilton Santos com mais ou menos 15 mil espectadores. No próximo domingo, o Botafogo terá uma partida contra o Vasco da Gama pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um clássico onde o alvinegro terá direito a 90% de sua capacidade. E seria um jogo muito importante pra torcida do Botafogo fazer algo o que ela é especialista quando quer. Uma festa no estádio. Encher o estádio Nilton Santos. O Botafogo passa talvez um dos seus piores momentos financeiros. A situação é de calamidade. Calamidade total. Dinheiro pra pagar as contas de luz no estádio Nilton Santos hoje é contado. A situação é grave. E alguns torcedores, até quando isso é falado pela diretoria, interpretam de uma maneira errada. Mas quem pode mudar tudo no Botafogo? Somos nós. Eu tô me colocando como torcedor, não como jornalista nesse momento. Sou o torcedor do Botafogo, o Thiago Franklin que está falando com vocês. O jogo 11 horas da manhã. O ingresso é um pouco mais salgado do que o tradicional? Sim, está um pouco mais alto. Mas é importante. É muito importante que o torcedor botafoguense tenha essa consciência neste momento. De que uma ida no estádio Nilton Santos, no momento que o Botafogo carece financeiramente de um apoio, é fundamental. Existe um estudo interno de que o Botafogo precisaria de uma média de pelo menos 18 a 20 mil torcedores por jogo, com o ticket médio que tem, para conseguir que o estádio Nilton Santos seja rentável. A média do Botafogo, apesar de nesse campeonato brasileiro ter entre as 10 melhores, muito devido a esse jogo em Brasília. Todo mundo tem a consciência que o Botafogo tem uma média baixa no estádio Nilton Santos, em jogos comuns de 7 a 10 mil torcedores. A torcida vai muito em partidas em que realmente tem um apelo maior, muito em competições sul-americanas ou em Copa do Brasil, no caso em fases mais avançadas. Mas esse jogo do Vasco no campeonato brasileiro, a torcida do Botafogo tinha que ir. É necessário que a torcida vá. O time faz o campeonato brasileiro digno. Foram duas derrotas consecutivas contra o Goiás e o Palmeiras, esse jogo que ainda está sob júdice, sim. Mas teve uma goleada na quarta-feira contra o Sol de América. Um estádio cheio, com uma vitória, incentiva muito mais o Botafogo a fazer um campeonato melhor. Para patrocinador, que o Botafogo busca um patrocinador master, quando enxerga um estádio cheio, ele pensa em apoiar mais um time. Ele pensa naquilo, olha, essa torcida compra o barato. Precisamos fazer algo pelo Botafogo. Ah, mas os dirigentes, contato jogadores sem vergonha, já viveu muito isso nas redes sociais. Eu nunca vou pagar sócio torcedor para colocar dinheiro na mão do Mufahed, na mão do Anderson Barros, do Gustavo Noronha. Pensamento pequeno. Não tem um pensamento desse. Eles vão passar, mas a gente vai ficar. Se o Botafogo tem uma chance de virar na sua história, somos nós, torcedores, que vamos fazer isso. Somos nós. Não é nenhum dirigente. Não são os irmãos Moreira e Salles. Que até isso, a situação dos irmãos Moreira e Salles, se a gente analisar, se eles colocarem um projeto de capital aberto, vai ter que ter terceiros investidores no Botafogo. E as pessoas vão verificar como está a situação, porque é investir num clube que tenha a torcida que compareça, tem outras situações. Mas nós, botafoguenses, precisamos mostrar a nossa cara. Nós precisamos fazer algo de diferente. O jogo contra o Vasco, domingo, 11 horas da manhã, é um jogo que dá para ir. Dá para colocar pelo menos 25 mil pessoas no estádio Nilton Santos. Dá para o Botafogo conseguir uma renda de um milhão e meio de reais. O Botafogo não tem dinheiro para pagar a luz do estádio hoje, gente. A situação é de calamidade. A manutenção do estádio é de mais ou menos 600 mil reais. Com o que o Botafogo arrecada hoje, o estádio Nilton Santos é inviável. Vai chegar em 2027, quando acabar a concessão, a gente não sabe como estar o Botafogo até ir lá. Não é viável você ter um estádio assim. O Botafogo precisa do teu torcedor. O Botafogo precisa que o seu torcedor entenda isso. Que não é o dirigente, que não são os jogadores. É a instituição. O Botafogo já passou por vários e vários e vários momentos terríveis dessa magnitude na sua história. Já ficou muitos e muitos anos sem ganhar título. O último grande jejum foram os 21 anos sem título nenhum. Você que é mais jovem, talvez não se lembre, mas pergunte para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio. A situação era muito mais grave do que é hoje. Que eram 21 anos sem ganhar nenhum título. Hoje, pelo menos, torcedor botafoguense... Ah, ganha o Carioquinha, mas ganha alguma coisa. Vai para a rua comemorar. Mas a geração do meu pai, nem Carioquinha ganhava. E o Botafogo tinha uma das maiores médias de público do Brasil. O torcedor ia ao estádio. Não fomos pensar em dirigente, não. Vamos pensar na gente. Dirigente passa. Jogador passa. Tudo passa. Menos o amor que nós temos pelo Botafogo. Esse é eterno. Será sempre eterno. Nós somos o Botafogo. Eu, você... Nós somos o Botafogo. Só nós podemos mudar o que está acontecendo. Como nos unindo. De que maneira? Indo ao estádio. Temos que mudar isso. Precisamos mudar isso. Você que tem condições de ir ao estádio Nidão Santos. 25 mil torcedores dentro da cidade do Rio de Janeiro, gente. Isso não é difícil. Temos uma torcida de 3 milhões de torcedores espalhada pelo Brasil todo. Mas na cidade do Rio de Janeiro, nós temos mais de 25 mil torcedores que vão lá comprar essa briga. Demais de desabafo hoje. Eu acho que eu precisava falar isso com vocês. Precisava ser um pouco mais torcedor nesse vídeo. Tirando a roupa de jornalista. Porque nós precisamos fazer algo para mudar o Botafogo. A gente tem que fazer isso. A nossa pressão... Estádio cheio, amigo. Torcedor, diretor, pipoca. Estádio cheio faz diretor pipocar. Estádio vazio, deixa diretor tranquilo. Estádio cheio, jogador sente pressão. E corre mais. Estádio vazio, torcedor, jogador. Existe aquela frase antiga do Eliton Paulista, né? Frase de 2008. Ah, no Botafogo é tranquilo, não tem pressão. A pressão é feita no estádio. A pressão é feita no estádio. Temos que mudar essa fama do Botafogo não ter torcedores. Porque tem muito torcedor. O Botafogo é ser fanático. Nós somos o Botafogo, como eu falei anteriormente. Nós somos o Botafogo. Nós precisamos mudar o Botafogo. E nós vamos mudar o Botafogo. Vamos fazer de tudo para o nosso time voltar a ser respeitado. Mas nós temos que mostrar isso indo aos estádios. Estádio do Santos, ao Maracanã. Aonde o Botafogo jogar a gente tem que ir. Como fizemos no jogo contra o Fluminense. Esgotamos o nosso espaço. O que aconteceu dentro de campo? Ganhamos a partida. Jogamos mal? Jogamos, nós vencemos. É isso, gente. É isso. Vamos nos conscientizar em relação a isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe no seu grupo do WhatsApp. Fale do canal do TF. Estamos com quase 15 mil inscritos, como eu prometi. Vai ter uma parada de sorteio aí, quando chegar a 15 mil. Não esqueça dessa situação. Vamos fazer o canal TF, o canal Alvinegro aí. Com mais inscritos na internet. Conto com vocês. Porque eu estou sempre aqui, todos os dias, para fazer um conteúdo diferente. Um conteúdo que vocês gostem. Porque quero fazer que vocês fujam das mídias tradicionais que não respeitam o Botafogo. Aqui, o Botafogo sempre será respeitado. Porque é feito por um botafoguense que ama esse clube como você ama. Ele tem um rostinho feio. Mas o conteúdo do canal é para agradar você, que é o mais importante. Aquele abraço. Se você ficou até aqui nesse momento, tem dois vídeos que vão aparecer aqui para vocês. Então, escolha o que você mais goste. Porque sempre tem uma novidade que o YouTube prepara para vocês. E aqui embaixo tem uma bolinha, estão vendo? É só vocês entrarem nela. Porque vocês poderão se inscrever no meu canal no momento que vocês quiserem. Tamo junto, galera!